Outro time que pode ser assim é o Corinthians. O Corinthians também... Pô, o Corinthians ia ganhar um estádio, né, irmão? Se não estoura aquela lava jato pra cima do Lula ali, irmão? Caramba, eu tomei um choque aqui, parceiro. Essa parada. Que isso, irmão? Deu um choque aqui, irmão. O fone aqui. Joga o fone pra longe, irmão. Que isso, bigode tomando um choque ao vivo, hein?